Olá pessoas, hoje eu tô de noite, mais um vídeo aqui do canal Votero da Vida, sou eu Eau Kai. Se eu desce, tá meio irritando um pouco, porque a câmera, as coisas, tá estranho, tanto eu não vou atualizar ele, mas vou fazer ele ficar muito legal. Mas voltando aqui. Então, acho que é mais um vídeo aqui do canal Votero da Vida. O vídeo agora é um FD de sessão de domingo, de anime especial domingo, alguma coisa do gênero, ou um OVA da vez. OVA porque eu tô mais sem tempo, né? Então, tem que fazer o OVA mesmo. O OVA do dia, o nome dele é o seguinte, ó. Ooki Un Nensei, ou Ni Nensei, Iti Ni, né? Ooki Iti Nensei Yoshisana Ni Nensei. Ni de dois, Iti Ni, né? Tá em número japonês, mas tá em número simbólico arábico. Aqui tem os números em pronúncia, tem o nome símbolo e tem o número arábico, que é o alfabeto simbólico da matemática que a gente conhece. E esse filme aqui, ele tem esse título e o título dele traduzindo ficaria mais ou menos como, se eu não me engano, o Biggie, o Biggie First Grader, ou o Grande Pequeno Anista, and the Small Second Grader, e a Pequena Segundo, ou a Pequena Segunda Anista. Literalmente isso, que é o Grande Primeira Anista e a Pequena Segunda Anista. E primeiro e segundo ano no primário mesmo, pós jardim de infância, né? Quando você tem cerca de 6 anos de idade. 7, 6 anos de idade. Literalmente 7, 6, talvez no máximo 8, mas é essa média. E vou mostrar pra vocês aqui, né, os personagens principais, e falar um pouco desse OVA, que é o OVA talvez, eu acho interessante. Já fiz um do mesmo círculo dele, já explico também, o outro OVA que eu fiz no círculo dele, e gravando na tela e comentando com vocês, da sua vez de semana, né? Vamos lá. Esse aqui é o nome do negócio, no Animilist, negócio. O nome do Anime. É o Anime Kodobo, tá? É o Anime OVA de 25 minutos, é o único episódio. Ele é do Anime... Anime Tamago, se não me engano. Será que não tinha alguma coisa? Anime Mirai. Anime Mirai. Anime Mirai 2014, tá? Aqueles animes... Animes não, aqueles concursos que têm animes diferenciados, né? Animes de diretores novatos, que traz novos ares pra animação, entre aspas. Eu não vejo esses concursos faz um tempo já. Não sei como é que tá. Mas, logicamente, é um original, né? É feito por alguém que tá começando a carreira, normalmente. Ou mesmo que não esteja começando, olha que não é o comentário dele não, tô falando bosta. É... Animes com perspectivas novas, eu diria. Ou pontos de vista alternativos. Ele já fez coisa antes desse anime, sim. Seu Viado de 2012. A carreira dele começa em 2000... Se ele participou em Doraemon 2006, tá? Ele é letera não. Não, ele teve coisa da Jai 90, já. Falei bosta. Então, não é necessariamente novos diretores, tá? Porque tem, às vezes, que tem sim concursos pra novos diretores que... Tá. Anime no Mirai, não. É só novas perspectivas. Mas é um concurso, de fato, né? E, nesse caso, os animes competidores com esse anime aqui que o Ayumu dirigiu... São esses aqui, ó. O Koro no Sumika. Koro no Sumika eu já fiz, tá? Que é esse aqui, né? Esse tava aqui, ó. Koro no Sumika eu já fiz review no canal, tá aí. Eu peguei ele de... Sei lá. Tapa buraco também. Se eu precisava botar pra buraco, eu peguei ele. Então, Koro no Sumika já foi. É interessantezinho, embora um tanto fora da caixinha, às vezes. Um pouco estranho, na verdade. O fim dele é estranho. Meio torto. Esse aqui é o outro dele. Tem o Harmony, que eu devia ter feito já, mas acho que não fiz ainda. Para o no Mirajima eu não tenho nenhum dano de baixa. Essa eu não sei mesmo. Não sei nem como achar. Mas fala, lógico, a história desse anime aqui, no caso, né? É esse The Big First Wranger and Small Second Wranger. Acompanha dois protagonistas. Que é ninguém mais, ninguém menos, que é a Kyo e o Masaya. O Masaya tá no primeiro ano do Fundamental, fundinho mesmo. Porque andando ali, tá no dessa dele ainda. E a Kyo tá no segundo. Ela é uma menininha pequena, menor do que ele. Ele é um menino que, no primeiro ano, é alto demais. Ele tem quase o dobro do tamanho dela. Ela é bem alto. E ela é... Embora pequena, ela é mais velha que ele, né? No ano mais velho. E a Mariko, que é amiga dos dois também, acho que ela... A Mariko, acho que também tá no segundo ano, não sei. Mariko primeiro, terceiro. Elas querem, no terceiro ano, investigar o mundo desconhecido, né? Pelo menos viajar até a floresta mais distante e descobrir coisas na natureza. Mas eles estão na segunda série ainda. Acho que elas duas estão na segunda série. Então elas não podem. E ele tá na primeira. E o plot nada mais é do que a história de superação do nosso querido Masaya, que é amigo dela, tal, né? Ele tem uns pequenos conflitos ali de ser muito afobado e deixar de comer e aprender que tem que comer. E esse é um dos conflitos do anime, sim. Ele come mal no início. Passa fome. Aí depois que ele vai amadurecendo, ele aprende que tem que comer direito. Bacana. Outra coisa importante é que ele tem medo, porque ele é uma criança de seis anos. Ele morre... Tá errado? Ele morre de medo da escuridão na floresta. Tanto que a... Aqui, ó. Aqui ela ajuda ele. Literalmente ajuda ele a superar um certo caminho, um certo atalho pra escola. Escola de primária dele. Que é um atalho, ele tem muitas árvores, né? É sombreado. Não sei se vocês já andaram em mata aqui, mas eu já. Então tem uma estrada e tem árvores dos dois lados. Árvores dos dois lados. E as árvores são altas, então a estrada é sombreada. E de fato, é da Mito. Quando você é novo, eu já tive isso. Eu era pirralho, eu tinha Mito também. E tá, você entra assim nos, digamos, bosques na vida, né? E quanto mais a trilha é menor, né? A estrada é mais, como é que pode dizer? Uma estrada pequena, né? Uma estrada com pouca extensão. Um metro de estrada. A estrada é bem pequena, que não tem nem duas vias, né? Só um carro pode ir, um carro pode voltar. E as árvores são muito altas. A floresta tem barulhos e sons, insetos. E o vento faz as flores rangerem. E o vento é forte e é barulhento. A floresta é barulhento. Eu entendo perfeitamente o sentimento de uma saia. Porque dá um cagaço do caralho. Entendeu? Eu sei de pele, de corpo, que eu era pirralho. Eu andava nesses ambientes. Na cidade natal tinha isso. Eu tinha medo de aranha. Medo do vento. Medo da sombra. Medo do frio. Medo de tudo. Medo de inseto. Medo de formiga. Medo de tudo. Você tem medo de tudo. E o cascado e o barulho é assim. É normal. É normal. Ainda mais pra um moleque de seis anos aí. Muito interessante. Já a amiga dele é aqui. Ela é um pouco mais velha. E ela meio que guia ele por esse túnel entre árvores. Esse bosque. E faz companhia pra ele. Ela tá recebendo ele como calouro na escola. Ela faz um presente. Um colar de... Sei lá. Uns bagulho fofinho, né? Uns algodão colorido. Com um pingente pra ele. Pra receber ele como um calouro. Já que é o ano do segundo ano e tal. Ele tem uma relação de amizade infantil mesmo. Nada de afeto, tá? E aí tem o esquema dele lá. Começando o ano. Meio molenga. Meio tímido. Pagando o mico na sala inteira. Porque passa fome. E aí tem a saga da campanela. Campanela é uma flor. Vocês vão ver aqui. Essa flor aqui. Que é uma flor caída pra baixo. Que vocês podem ver aqui. E ela é rosa. E essa campanela, ela... Deixa eu ver. Dá uma imagem que tem ela melhor aqui. Tem um destaque na campanela, mas não temos. Ela é uma flor muito bonita. Que uma menina do terceiro ano, se não me engano. Busca e leva pros professores. E põe num vaso na escola. E aí eles veem a flor. E a Akio fica apaixonada pela flor. E o Maçaiar, ele fala. Ah, você não tem essa flor. Eu já fui com o meu avô. Em um lugar lá longe. Que é o Grande Cedro. A Árvore do Cedro Solitário. Essa Árvore do Cedro Solitário. Ela é uma árvore bem distante. Assim, tipo... Sei lá. Kilómetro de distância. Mas na periferia da cidade, talvez. E lá tem campanelas. De acordo com o Maçaiar. E aí eles estão andando com as campanelas. Que eles ganham na terceira lista. De presente. E uns moleque de bike. Meio porra louca. E idiota. Insano. Atropela elas. Literalmente atropela as crianças. Menorzinho. De 6, 7 anos. Um cara... Os moleques são lavarentos. E nisso eles... Planificam as campanelas. Que eles tinham ganhado da veterana. Desde o terceiro ano. Lembrando que a Akio está na segunda série. A amiga deles. A Mariko. Também deve estar na segunda série. E o Maçaiar está na primeira. E aí. Quando ela é atropelada. As campanelas dela. A Akio fica triste pra caramba. E chora. A pequena criança. Ela fica bem triste. E o Maçaiar. Ele se torna com a missão dele. Buscar campanelas pra Akio. Só que ele sabe que tem campanelas lá no cedro solitário. Que é longe pra cacete pra uma criança de 6 anos. Ele começa a sua jornada de aventura. Infantil. Mas muito bonitinha. De buscar a campanela. Lá no cedro solitário. E ele vaga. Foge da mãe. Dá um perdido na mãe. E vaga quilômetros e quilômetros. Conhecendo uma velhinha. Conhecendo um cara. Um carinho de tiozão lá. Perdendo as contas. Ele leva o colar no pescoço. Depois de um prender o colar no pescoço. Ele vai perdendo as esponjas de algodão. No caminho sem querer. E aí nisso. A menininha aqui. A Mariko descobre. Que ele tá indo pra algum lugar estranho. Porque ela vê ali no caminho. Ela até pergunta pra onde ele vai. Entende mais ou menos pra onde ele vai. Ela diz pra aqui. E aqui manda a busca no Maasaya. Indo até o cedro solitário. Já sendo que ela tem sete anos. Ela é meio que mais espertinha. Mais dinâmica. Mais fora da caixinha. Ela consegue. Isso é uma criança mais corajosa. Ela não manda a busca nele. Enquanto sua mãe do Maasaya tá desesperada atrás dele. E a Mariko vai lá. E acaba avisando a mãe dele também. A Mariko e a mãe dele vão buscar ele. Enquanto ele tá indo na jornada. Atrás do cedro. E a Kio atrás dele também. Atrás do cedro solitário. E nisso essa é a jornada dele. De descoberta. De coragem. De superação. De amadurecimento. De generosidade. De gentileza. Uma criança de seis anos. Descobrindo a sua gentileza. Literalmente sua gentileza. Ele vai lá buscar. Ele descobre lá. Tudo o caminho. Tudo o percurso. Tem até o momento onde ele dorme no meio do caminho. Porque ele entra em pânico. E daí tem um sonho meio metafísico. Meio surreal dele. Com o pseudo polvo. Que não é polvo. Que na verdade é um coelho. Que protege ele do grande abismo. Do grande buraco escuro. Do qual ele tem medo. E é isso. E é bem bonito. Porque daí aqui. A caixa ele no meio do mato. Ajuda ele para pegar as campanelas. Eles voltam com as campanelas. É bem interessante. Eles encontram a mãe dele. Ele abraça a mãe dele. É bem bonito. E todo mundo fica feliz. Final. Happy, happy, happy. Totalmente positivo. É um anime adorável. Assim. Muito fofinho. Muito bem bonitinho. Muito bem animado. Tem nada de furado. Sempre que a nota dele é baixa. Porque ele é um anime coeso. Extremamente estruturado. Não tem nenhum ponto falho. Nada. Nos arcos de personagem. Tudo ok. A animação é linda. A animação é meio opaca. Assim. Com um pastel colorido. Meio que. A animação que é. Digamos. Para. Olhares infantis. Sabe. Que não são agressivos. As cores são mais brandas. Mas ao mesmo tempo são intensas. Tem uma fofura. Típica. Num traço mais. É infantil. Uma trussona bem leve. Assim. Não é barulhenta. Não é intensa. Não tem nenhum tipo de. De coisa que assuste. É bem para crianças pequenas. E tem todo um arco de personagem. Bem fácil de entender. Também. Que é a jornada de superação dele. Do medo dele. E de ajuda. E de resgate. Das campanelas. Para a amiga dele. Aqui. E a mãe dele. É muito legal também. A professora dele. É de boa também. Tem uns personagens aleatórios. Para sacar a professora dele. Aí. Velho. É muito fofinho. É muito fofinho. Eu particularmente. Gostei bastante. É um anime bem legal. Bem singelo. Na verdade. Ele tem uma ambição grandiosa. Não é nada. É só uma história. Bem contada. E. Com personagens bem desenvolvidos. Eu acho ele melhor. Do que o. Do que o. Coronosumica. Eu acho ele melhor. Mais bem animado. Mais bem conduzido. Mais bem. Trabalhado. Harmony. Eu tenho memórias muito positivas. De Harmony. Eu tenho que ver de novo. Mas eu adorei Harmony. Porque é mais sci-fi. É mais meu tipo. É só que eu gostei bastante mesmo. Desse anime aqui. Muito bem feito. Muito singelo. Muito honesto. Muito. Uma mensagem muito bonita. Uma mensagem infantil. É bem feita. Bem apresentada. E. Eu como um tiozão. De trinta e poucos anos. Gostei pra caramba. Beleza. Então é mais ou menos isso. Mais um anime no Mirai. Deuze mil e quatro. Até hoje a gente faz. Tá antoando já. E. É isso pessoas. Esse foi o review. Esse anime é durável. Eu recomendo que vejam. Se puderem. É muito gostosinho. Só tem 25 minutos de anime. É muito. O ritmo dele é muito agradável. Esse anime flui muito bem. Eu acho bem divertido de ver. Ainda mais por ser uma coisa. Mais fora da caixinha. Entre aspas. Tentando brincar com. Uma nova perspectiva no mercado de animação. Lembrando que não inova tanto assim. Não inova muito. Infelizmente não inova. E eu não sei se tem continuação direta dele. Eu acho. Suponho que não. Acho que é apenas um OVA. Esporádico. E tem a ver também. Uma brincadeira com ele ser grande. Nesse primeiro ano. Mas ser alto. Ser medroso. E a. E a. Aqui ela ser menorzinha. Mesmo sendo do segundo ano. E mais madura. É o gigante gentil. O típico gigante gentil. Japonês. E os baixinhos. Que é o silhinho gigante gentil. Porque são os corajosos. Os baixinhos corajosos. Impetuosos. E os gigantes. Doces gentil. E afetuosos. E amorosos. É bem essa metáfora. Também do anime. Então é isso pessoas. É mais ou menos isso aqui. Eu vou cortar aqui. Recomendo mesmo. Esse anime. É bem legal. Para quem nunca. Viu o anime no Mirai. Também vê todos. Se achar o quarto lá. Me manda. Não achei. Mas os três primeiros. Eu já vi. Vou ver de novo. Harmony depois. E o Kandi aparece também. Ele aqui. E eu fiz esse OVA. De vídeos por outros. Porque eu sou. Bem sem tempo. Bem sem tempo. Quando finalizamos o semestre. Enfimamento final. Essas coisas estão também rolando. Mas é isso. Falaram. Obrigadão. E até a próxima. Mais um OVA. Talvez curtinho também. Para vocês apreciarem comigo. Beleza? E é isso aí. Foi um tecido. Falou.